As Eletras WONDER MY FRIENCIA Hey Eu tenho o meu defeito Os mais tu consegues ver Além de tudo o que é errado Fazes transparecer Que vai ficar tudo bem Levas esse homem Eu falho tanto Mas isso não te fez mudar Prometo mais do que aquilo que posso dar Acho que eu não mereço Todo este afeto Eu penso a Deus que guie sempre os meus pés Me deixe ver a mulher forte que tu és Que cubra o meu corpo com a luz desse olhar Que todos os dias possa conquistar Abre essa porta Te juro não posso mais esperar Eu quero saber se no teu coração podes me guardar Me leva contigo Até o infinito Estou meio perdido 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 Abre essa porta Te juro não posso mais esperar Eu quero saber se no teu coração podes me guardar Me leva contigo Me leva contigo Até o infinito Sou meio perdido Sou tu pra me completar Às vezes eu me pergunto o que é que ainda vês em mim Eu nunca fui o homem perfeito para ti Mas eu te posso garantir Que isto vai além de mim Do que alguma vez senti Não acredito que por acaso Cruzaste o meu caminho Foi escrito por linhas tortas Mas no final foi contigo que Eu me apercebi Que existe mais em mim Contigo aprendi Que eu posso dar Eu peço a Deus que guie sempre os meus pés Me deixa ver a mulher forte que tu és Que cubra o meu corpo com a luz desse olhar Que todos os dias possa conquistar Abre essa porta Te juro não posso mais esperar Eu quero saber se no teu coração podes me guardar Me leva contigo Me leva contigo Até o infinito Estou meio perdido Perdido Abre essa porta Te juro não posso mais esperar Eu quero saber se no teu coração podes me guardar Me leva contigo Até o infinito Sou meio perdido Sou meio perdido Sou tu para me completar Sou tu Sou tu Sou tu Para me completar Para me completar Para me completar